Hoje Tiago Reis Boa noite, Emanuel, ouvintes da turma do Bate-Bola 6 e 19 Conforme prometido ainda há pouco, estamos chegando para trazer notícias do Cruzeiro Que encerra a sua preparação nesta sexta-feira, neste momento na toca da Raposa 2 O técnico Felipe Conceição teve um dia importante, muito produtivo Na tentativa de dissipar as suas dúvidas na escalação, na montagem do Cruzeiro Para este compromisso diante do Atlético É um clássico centenário, é um clássico, obviamente em qualquer circunstância, muito importante Mesmo diante do momento vivido pelo Cruzeiro, tido por muitos como um azarão neste clássico Mas o técnico Felipe Conceição mantém o discurso de cabeça erguida, de representação desta equipe Com a camisa estrelada, para que o Cruzeiro tenha um bom desempenho no domingo E quem sabe buscar uma vitória diante do Atlético Você destacou em manchete, Emanuel, a grande dúvida está no ataque Do meio para frente, muitas vagas em aberto Há uma disputa franca hoje no Cruzeiro por posições E do meio para frente poderemos ter novidades Léo Figueiredo, a aposta pode vir na surpresa ou na continuidade O que fará o Felipe Conceição? Por exemplo, Léo, ele tem Marcinho ou Rômulo? O Marcinho vem jogando, é bem verdade, ainda não encheu os olhos O Rômulo fez uma boa partida no último jogo Com uma linda assistência, inclusive, para o Felipe Conceição Aplaudir no gol do Felipe Augusto Um lançamento do meio campo Daquele que quebra as linhas adversárias E o Rômulo está vindo com essa característica Já se mostra bem fisicamente Poderia então optar pelo Rômulo nessa meiuca ao invés do Marcinho No ataque, na beirada Ayrton, ou o Potker, ou ainda o Felipe Augusto Os dois últimos marcaram gols nessa partida contra o Coimbra Tem muita gente que entende que o Ayrton É aquele atacante fumacinha, né? Que entra para poder fazer um salseiro Geralmente no segundo tempo Quando começa o jogo, algumas vezes Não tem o mesmo desempenho Ou ainda recuar o Rafael Sobbs Tira o Rafael de centroavante, né? Traz o Sobbs para o meio E pode colocar esse William Potker Como ele fez no início do segundo tempo Contra o Coimbra É um exercício, Léo Figueiredo Para o torcedor do Cruzeiro Para o comentarista também É gostoso de se fazer Imaginar o que pode fazer o técnico Celeste Eu gostaria da sua opinião Ou se você ia escalar o Cruzeiro Iria, por exemplo, na continuidade do Marcinho Ou na chegada, na surpresa do Rômulo O Ayrton, para você, é aquele talismã Da década de 90 Tipo Tupanzinho, né? Aparecer no segundo tempo E resolvia Ou pode começar o jogo? E aí, Léo Figueiredo, boa noite Boa noite, Thiago Eu acho que o Felipe Conceição Precisa tentar antever O que o Atlético vai trazer para ele Digo isso porque Entre Marcinho e Rômulo Por se tratar no jogo mais difícil Que o Cruzeiro tem nesse Campeonato Mineiro O jogo mais difícil do ano para o Cruzeiro O adversário mais qualificado O Marcinho, com a bola Ele não tem enchido os olhos Mas ele ainda vai Mas sem a bola, o Marcinho não ajuda O Marcinho não ajuda na marcação Não é característica dele E vai ser um jogo De muita, mas muita dedicação do Cruzeiro Se o Atlético tem mais qualidade técnica O Cruzeiro precisa correr mais Se o Atlético tem mais elenco O Cruzeiro precisa correr mais Se o Atlético está na liderança Praticamente classificado Com quase o primeiro lugar garantido O Cruzeiro vai ter que correr mais Porque precisa de um resultado Para entrar ali nos quatro ainda Para se manter ali o Cruzeiro Então o Cruzeiro vai ter que usar e abusar Do fator físico Da velocidade Para isso, entre Rômulo e Marcinho Rômulo Ayrton, a não ser que tenha qualquer tipo de situação Não tiro do time de jeito nenhum Porque a grande oportunidade Para o Cruzeiro com o Ayrton São as descidas do Arana pelo lado esquerdo Onde o Atlético costumeiramente Dá mais espaço Dá algum espaço O Atlético já tomou gols com seus zagueiros Correndo atrás de atacante O Atlético vai ficar mais com a bola Então eu fosse o Felipe Conceição Era um meio campo mais forte fisicamente Para marcar mais E jogar quando tiver a bola O Rômulo deu um grande passe Como você disse Mais velocidade pura lá na frente Ayrton, Bruno José e Rafael Sobs Com toda a sinceridade Eu não acho que o Cruzeiro Possa começar diferente A não ser que ele opte pelo Felipe Augusto Que também é um cara de muita velocidade Mas acho que tecnicamente O Bruno José e o Ayrton Estão à frente O Felipe Augusto tem uma vantagem Fazia bem isso no América Que é a recomposição, né, Léo? Ele ajuda bem na marcação A característica importante dele, né? É, ele vai fechar Caso jogue o Felipe Augusto O lado direito do Atlético Que é um lado muito forte O Atlético não tem um lado fraco, né? Mas o lado direito Que daqui a pouco a gente vai saber Hulk ou Savarino O Guga ou o Mariano Mas uma chegada do lado do campo do Atlético É sempre muito forte Mas se ele optar pelo Rômulo, Thiago E que pra mim Sai muito na frente Do que o Claudinho Do que o Marcinho Pra um jogo tão pegado como o Clássico Ele já vai ter uma proteção maior no meio campo Então ele precisa atacar também O Cruzeiro vai ter que se defender muito do Atlético Mas o Cruzeiro precisa jogar também E na hora de ter Na hora que tiver a bola Ele precisa dessa alternativa De velocidade E de um pouco mais de qualidade De uma jogada individual De forçar um cartão Quem sabe uma expulsão Um contra-ataque Então acho que tecnicamente Ayrton e Bruno José Seriam os melhores pro Cruzeiro Emanuel Feito a análise pelo Léo Figueiredo De posicionamento De como vai esse time do Cruzeiro Gostaria de abordar com você Uma outra situação É o Clássico centenário De uma história brilhante Grandes vitórias do Cruzeiro Grandes vitórias do Atlético Mas é inegável Que o momento do Cruzeiro É mais delicado Inclusive tecnicamente Um time mais limitado Que o time do Atlético E aí eu te pergunto Emanuel Com a sua vivência De tantos clássicos Tem favorito Tem uma condição Uma condição melhor Pra esse jogo de domingo Com toda a sua vivência Ou você vai no pragmatismo Clássico é clássico O que você imagina Pra domingo Clássico centenário 100 anos de Atlético e Cruzeiro Emanuel Ô Tiago Reis Depois de dezenas E dezenas de clássicos Eu diria o seguinte Quando Esse jogo Coloca frente a frente As duas principais camisas De torcidas Do futebol mineiro O jogador Que está no time No caso O Cruzeiro Apontado como Sendo Um pouco pior Do que O adversário O time se transforma Cria uma alma Diferente Sempre foi assim O time às vezes Entra desfalcado Faltando jogadores Importantes E se transforma O Cruzeiro É um time ainda Em formação Você pega O último jogo Atlético e Cruzeiro Que foi de um ano Pra cá Cruzeiro não tem Praticamente Ninguém mais em campo Tem o Fábio Manuel Não sei Mas Não dá pra apontar Um favorito O que dá pra dizer É que o Atlético Tem um momento melhor Do que o Cruzeiro O time já vem jogando Junto Há algum tempo Está com um investimento Muito Muito maior Do que o Cruzeiro E por isso Tem jogadores De mais qualidade O que se espera É um grande jogo O Cruzeiro vai jogar No ataque Precisa de pontos O Atlético Nem tanto Mas o Atlético Também não vai se descuidar Porque ganhar um clássico É muito importante Pra sequência Do Campeonato Mineiro E parabéns também A decisão tomada Hoje pela Federação Mineira De Futebol De manter A sequência Do Campeonato Mineiro Na hora em que Brasília está aprovando Futebol São Paulo Rio de Janeiro Não haveria condição De paralisação Mais uma vez Do Campeonato Mineiro Bom jogo pra todo mundo Segue falando Na turma Do Bate-Bola O Thiago Reis É isso Bem lembrado Bem-vindos ao presidente Adriano Aro A toda a equipe O Barbosa Diretor de competições Da Federação Mineira Tá fazendo força Como tem que ser Com todo o respeito Com tudo que tem que ser feito Pra que o futebol Possa continuar E teremos então Este clássico Domingo Entre Cruzeiro e Atlético É galo e cruz Emanuel Técnico Felipe Conceição Encerra a preparação Do Cruzeiro para o Clássico Com uma última atividade Amanhã E aí sim Dissipando essas dúvidas Principalmente Do jeito que você Amamos o Cruzeiro É o que interessa